Olá pessoal, eu sou a Carla do O Que Se Faz Aqui Não Paga. Hoje eu vou dar uma dica legal para vocês, que é a reciclagem de garrafinhas de azeite e pedaços de pallet. Para você decorar a sua área de churrasqueira, sua varanda, se você quiser dar de presente, fica bem legal. Então eu vou dar as dicas aqui, o passo a passo, espero que seja útil para vocês. Vai estar bem explicadinho, tá? Eu vou passar agora, o passo a passo direitinho para vocês. Olha gente, ali eu estou passando goma laca na madeira. Para que serve o goma laca? O goma laca é para dar uma impermeabilização para a tinta, para quando você passar a tinta, a madeira não chupar a tinta. Então, e ela é boa para esticar melhor a tinta. Então, não há necessidade, caso você não queira. Isso é mais para você não gastar bastante tinta, porque a madeira crua, ela puxa muito a tinta. Entendeu? Goma laca. Ela seca bem rápido, coisa de 10 minutinhos, você deixa secando, que ela chupa rápido e você já pode fazer a aplicação da tinta. Entendeu? O quadrinho tem, eu fiz esse quadrinho aí, ele tem 20, 25 de comprimento, por uns 10, 12 de largura. E tinta PVA, tinta PVA branca. Em casa de artesanato, se vocês quiserem comprar pequena assim, é mais vantagem, porque ela rende bastante. Entendeu? E como a gente vai fazer uma pátina, não há necessidade de você gastar muito, porque você nem vai usar, nem vai usar muito. Você vai botar, ó, vai sujar só o pincel e vai espalhar, mais para cobrir o fundo mesmo de madeira. Passado o branco, gente, agora eu começo com a tinta vermelha. Ó, vocês vão dar um sujinho, ó. Começa a sujar. Suja o pincel, aí dá só essas manchinhas de leve. De leve, ó, dá uns espaços. Ó, primeiro você suja, aonde você quer que fiquem as manchas. Ó, depois das manchinhas colocadas, você começa a esticar. Estica num sentido só. Sempre no mesmo sentido, ó. Você vai esticando, você vai esticando as manchinhas vermelhas, ó, dando efeito de madeira. Aí você puxa, vai puxando, se quiser vai colocando mais manchinhas, mas sempre assim, um toquinho, ó, uma pintinha de mancha e depois estica. Estica com o pincel. Vou fazer, gente, ó, um pedacinho de cordinha. Esse tipo de corda é cordinha de couro, que vende em loja que faz bijuteria, para fazer cordão, pulseirinha. Tem várias cores. Também, não necessariamente você precisa usar ela, pode ser cordinha de cisal, também fica legal. Olha, eu vou usar ali um grampeador. Mas quem não tem grampeador, você pode colocar um parafusinho e depois prender a cordinha no parafuso. Ou também vende aqueles ganchinhos de quadro. Também pode ser. Ó, prende os dois lados. Eu fortaleci bem ali, eu botei uns quatro grampos de cada lado, porque como a garrafa vai ali, então o quadro fica bem pesadinho. Então, eu dei bem uma fortalecida. Se for um parafuso, você deixa a metade dele para fora, para você amarrar a cordinha. Ó. Agora, eu vou dar só uma... Passar um enfeitezinho ali na... No gargalo da garrafa. Só para ficar... Vou passar a mesma cordinha. Só para ficar combinando com a alcinha do quadro. E para dar um efeitozinho, né? Para a garrafa não ficar sem nada. Ó. Eu coloquei cola instantânea. Entendeu? A secagem é super rápida. Ó, vai enrolando, normal. Enrola, dá uma pressãozinha e vai abaixando ela, ó. Bota ela bem apertadinha. Isso. Vai modelando. Se ficar com algum espaço, você vai pressionando, puxando ela para baixo, para elas ficarem bem unidas. Ó. Finalizo do mesmo lado que comecei a pontinha, porque vai ficar para baixo colada na madeira, ó. Você bota do mesmo lado. Ó. Termina. No mesmo lado. A outra pontinha. Mais um pinguinho de cola. Agora, gente, eu vou fazer um acabamento aqui, ó. Ó. Super simples. Ó. Só para ficar tipo um lacinho. Ó. Dá um nozinho. Aí você dá um espaçozinho. Dá outro nó, sem juntar, ó. Com espaço. Ó. Para o nó não correr, o segundo nó que você der, você cola, ó. Dá uma pressionada ali e cola. Aí você já colou, você já vai para o próximo. Aí, gente, terminada. Ó. Agora a parte da colagem. Super simples também, gente. Com cola instantânea. Não se preocupem. Tem o peso da garrafa, mas ela cola mesmo. Ó. Dá uma pressionada. Dá uma pressionada. Ela seca na hora. Fica super firme. Não se preocupem, ó. Super colada. Ó. Bem firme mesmo. Gostaram? Aí, finalizado. Curtam nosso canal. E a que se faz é que não paga. Valeu. Valeu. E a que se faz é que não paga. Tchau. E aí, gente. E aí. O que é isso?